Gente, boa tarde! Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o álbum ao vivo, Ancore, do Tangerine Dream, banda de rock progressivo, música eletrônica ou eletrônico progressivo, do qual eu já fiz vários vídeos sobre CDs e Vinícius, é uma banda que eu adoro, uma das melhores coisas do chamado crowd rock da cena de rock alemã, de vanguarda, dos anos 70 e 80. Esse é um álbum de 77, esse aqui é importado e foi relançado em 2019, mas infelizmente eu não vi esse álbum duplo pra vender. A capa é um pouquinho diferente, a capa do vinil, que é essa foto dos três tocando, o Edgar Fraser, Chris Frank e o Peter Bauman, praticamente a formação clássica Tangerine Dream depois que o Klaus Schutzer saiu, mas é essa foto com a bandeira dos Estados Unidos. É a segunda vez que eles fizeram um álbum ao vivo com originais, são quatro faixas, quatro suítes, tá aqui o nome delas, ele é ao vivo e é original. Tem vários outros álbuns do Tangerine Dream nessa situação. Eu vou colocar só a primeira faixa, mas eu gosto demais do disco por completo, ou pelo menos três das quatro faixas me parecem de excelente qualidade. Essa aqui é a música de realmente Tangerine Dream, em matéria de música eletrônica, uma das coisas que eu mais gostei na vida, mais boa, sou super fã desde o início dos anos 80. Então fica aí curtindo o som, um abraço e bom fim de semana. Tangerine Dream 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 Legenda por Sônia Ruberti